Música No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje aqui no estúdio da EBC Serviços, o Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão Bom dia Ministro, seja bem-vindo Bom dia Kátia, bom dia a todos os ouvintes, que tenhamos hoje um dia produtivo a todos Na pauta do programa de hoje, a redução da tarifa de energia elétrica O Ministro de Minas e Energia já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão Ministro, vamos à Rádio Capital AM de São Paulo, na capital, São Paulo, onde está o nosso companheiro Cid Barbosa Bom dia Cid Bom dia Kátia Sartori, bom dia Ministro Edson Lobão Ministro, de acordo com o anúncio do governo, as tarifas vão ser reduzidas a partir de janeiro de 2013 em 16,2% para consumidores residenciais e até 28% para o setor industrial Como o governo vai acertar as contas para que esta redução possa chegar ao bolso do consumidor? Nós estamos estudando essa questão já há algum tempo No discurso de lançamento deste programa, eu tive a oportunidade de dizer que não se trata de uma decisão improvisada, voluntariosa Estudamos profundamente isto, a ANEL nos ajudou bastante Ela está encarregada de fazer a elaboração dos cálculos, dos números todos, por ser a agência reguladora do sistema Os meus assessores do Ministério trabalharam também em todos os setores, a EPE Enfim, todos nós lutamos por isto Chegamos a esta conclusão, que foi uma determinação da presidenta Dilma Rousseff Nós vamos aproveitar o vencimento de concessões Vencimento que se darão em 2015, 2016, 2017 E em lugar de receber de volta todo este patrimônio Nós, esses ativos todos, e relicitá-los Nós estamos propondo aos concessionários atuais A prorrogação por 30 anos Mas com a obediência ao princípio da modicidade tarifária Além disto, nós estamos suprimindo encargos setoriais O que significa isto? São tributos, taxas, que cobramos da conta de luz Para o desenvolvimento do próprio sistema elétrico brasileiro Esses encargos serão extintos a partir de 2013 5 de fevereiro de 2013 Que é quando a redução na conta de energia começará Vamos extinguir os todos E além disto, o governo federal aportará cerca de 3 bilhões e 300 milhões por ano Para que se obtenha, afinal, esta redução drástica Na conta de energia elétrica das residências, do comércio e da indústria Cid Barbosa, da Rádio Capital AM de São Paulo Você tem outra pergunta? Sim Ministro, o senhor fala em reduzir encargos que hoje incidem sobre a conta de luz Para que o consumidor pague mais barato Agora, existem aí estudos comprovados, até admitidos por operadoras de energia Que desde 2002, uma série de encargos vem sendo cobrada indevidamente E isso tem tirado do bolso do consumidor 1 bilhão de reais por ano Existe um forte movimento para que esse dinheiro seja devolvido para os consumidores O Ministério das Minas e Energia entende que é uma reivindicação justa? Essa questão tem sido muito debatida A ANEL, que é a agência, repito, reguladora do sistema E a quem incumbe o exame dessa questão, contesta Diz ela que não há essa devolução a ser feita Portanto, esses recursos surgiram da imaginação de alguém Mas que, pelos cálculos da ANEL, eles na prática não existem E, portanto, não há o que ser devolvido Este é o programa Bom Dia Ministro Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite No mesmo canal de A Voz do Brasil Ministro de São Paulo, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Conversar com a rádio Gaúcha AM Onde está a Giane Guerra Bom dia, Giane Bom dia, Kátia Bom dia, ministro Bom dia, Giane O governo federal, dentro desse trabalho todo Para reduzir o custo da energia elétrica Chegou a falar em alguns momentos Que iria trabalhar junto com os estados Para haver também uma desoneração Uma redução da alíquota de ICMS Cobrada sobre a conta de luz Esse trabalho com os estados vai continuar? Porque essa questão não entrou agora Nesse pacote de retirada de encargos Que foi anunciado nesta semana Mas é uma possibilidade que se falava Vai continuar esse trabalho? O senhor acha que os estados têm espaço Para reduzir a alíquota de ICMS cobrada da conta de luz E fazer com que a conta fique ainda menor para os consumidores? Giane A energia gerada no Brasil é uma energia barata Ela tem um custo reduzido na geradora E aí ela entra numa linha de transmissão Que tem seu custo E começa a encarecer Chega a distribuidora nos estados E aí tem o custo das distribuidoras Além disso, os impostos federais E os impostos estaduais O imposto que mais onera a conta de energia É o ICMS estadual Mas os estados são autônomos Nós não temos no governo federal Como interferir de maneira coercitiva e definitiva No sentido de eliminar o ICMS da conta de luz É claro que o governo sempre pode promover uma negociação E no caso teria que ser feito pelo Ministério da Fazenda No CONFAS O que é o CONFAS? É a reunião de todos os secretários de fazendas estaduais Com o Ministro da Fazenda E tentar convencê-los a reduzir um pouco o ICMS Que é um tributo muito elevado Ele varia na conta de luz de estado para estado E começa em alguns estados com 20% E outros mais de 30% Sobre a conta de luz Sucede que neste momento os estados já estão também reclamando Porque se a energia vai ficar mais barata Embora eles apliquem o mesmo índice de ICMS naquela conta Como ela é mais barata E se tornou mais barata por conta da ação do governo federal Os estados vão receber menos ICMS Do que estão recebendo hoje Portanto, isso é uma situação que já está incomodando os estados Ainda assim Espera-se que o assunto possa ser debatido Do qual faz E que algum avanço Se possa obter Este é o programa Bom dia, ministro Nosso convidado de hoje O ministro de Minas e Energia Edson Lobão Que responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio De todo o país Ministro, vamos então A Giane novamente Giane Guerra Você tem outra pergunta? Ainda sobre aquela questão, ministro Na sua opinião Qual seria uma alíquota ideal de ICMS Que os estados poderiam cobrar Sobre a conta de luz Que o senhor estava falando Que o ICMS é o que mais onera a energia Nós não temos nenhum cálculo Que diga com segurança Ao governo federal Que a alíquota seria ideal Mas qualquer que seja a redução Nestas alíquotas do ICMS Elas influiriam bastante Na redução da conta de luz Obrigada então pela participação Giane Guerra da Rádio Gaúcha A M de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul E de lá vamos a Goiânia Aqui em Goiás, ministro Conversar com a rádio Difusora 640 AM De Goiânia Edson Rodrio Bom dia Bom dia Cássia Bom dia ministro Bom dia a todos Eu gostaria de perguntar ao ministro O seguinte Os brasileiros recebemos a notícia Da redução da tarifa de energia elétrica Mas aqui em Goiás A situação é oposta Viu ministro Nós tivemos um aumento em junho E agora um novo aumento Já anunciado para este mês De 12% Em junho foi 13% E agora 12% O aumento na energia elétrica Nós tivemos um problema grave Com a estatal Goiânia responsável Por abastecer a energia elétrica A maior parte dos municípios Aqui no estado A CEL Foi vítima de uma roubalheira De nada Até hoje em dia Descobriu o que aconteceu O senhor inclusive participou Das negociações Para resolver essa questão E agora a concessionária É autorizada a este aumento Eu gostaria que está correto Dois aumentos 13% E agora 12% Edson Rodrio Deixa eu te falar Esse caso da CELG Nos deu muita dor de cabeça A CELG passou por um período De grandes dificuldades A legislação atual Que informa O funcionamento Das concessionárias Do setor elétrico Determina que As empresas Têm que estar Absolutamente funcionando Dentre as regras Estabelecidas pela lei Ou então não tem direito A elevar As suas tarifas De tempos em tempos Até para atender A inflação Que todo ano Embora seja muito baixa Ocorre Por esta situação Passou a CELG A CELG Levou anos Sem ter nenhum aumento E por isto Foram aumentando As dificuldades dela Quando nós O governo federal Interferiu E fez um acordo Com o governo do estado Nós tivemos Longas negociações Para salvar A CELG Não criar mais problemas Para ela Resolvido o problema Ela passou a ter direito A chamada Revisão tarifária Revisão tarifária Que estava atrasada Já muito atrasada Portanto Essa porcentagem Que você se refere De aumento Que houve Na conta de luz Foi muito menor Do que teria sido Se a CELG Viesse Dentro do sistema De regularidade Estabelecido Pela legislação atual A conta de luz É cara no Brasil É Nós acabamos De reconhecer isto A conta de luz A ideia é cara no Brasil E por isto O governo federal O governo da presidente Dilma Está tomando Todas estas providências Para reduzir O custo da energia Mas No caso de Goiás Ela talvez fosse Uma das mais baixas Do Brasil Edson Rodrio Da rádio Difusora 640M De Goiânia Você tem outra pergunta Para o ministro Lobão? Tenho sim Cátia Gostaria de questionar O ministro Até informar Ele Já que em Goiás Durante este período Em que a CELG Não pôde reajustar A tarifa Muitas pessoas Reclamaram Que o valor O preço Da energia Para Essas unidades Consumidoras Eles Estive em uma crescente E o consumo Doméstico Por exemplo Nunca foi aumentado Por que não há Uma fiscalização Em cima disso Para saber Se realmente Alguém aumentou Ou onde houve O erro Que é que houve Esse erro Porque a população Reclama Que muitos Desse erro Não Aumentar Não aumentou A CELG Não poderia Aumentar A tarifa Sem a autorização Da ANEL Portanto Não ocorreu Se houve algum erro Em determinadas contas Isso pode ter acontecido Mesmo O que era aumentável E neste caso O contribuinte Tem o direito De recorrer A própria CELG E explicar Que houve um erro Na sua conta de luz E a CELG Corrige Corrige Até em relação Ao passado Se houve isto Agora Aumento autorizado Não houve Em razão Da inadimplência Da própria CELG Nesse período Que me refiro Este é o programa Bom dia Ministro Eu sou Kátia Sartório Para quem ligou O rádio agora Estamos hoje Com o ministro Edson Lobão De Minas e Energia Que conversa Com âncoras De emissoras de rádio De todo o país Neste programa Que é multimídia Estamos no rádio E na televisão Ministro Vamos agora A sua terra Imperatriz Do Maranhão Conversar com a Rádio Difusora De Imperatriz Onde está Carlos Alberto Bom dia Carlos Alberto Bom dia Kátia Bom dia Ao ministro Lobão Bom dia a todos Ministro Prazer falar com você Aqui em Imperatriz Existem novas Grandes empresas Que estão chegando Como a Suzano Existem grandes grupos Empresariais Também chegando Através de um novo shopping Que será inaugurado Neste mês O senhor acredita Que essa medida Do governo Vai ajudar As cidades menores De Imperatriz Que não tem O potencial da cidade E que precisa Se desenvolver Carlos Alberto Eu não tenho dúvida Que vai ajudar Sim A medida Atinge a todos Os brasileiros Esta é uma medida Rara Em qualquer país Do mundo Pelo fato De que não haverá Brasileiros Que não sejam Alcançados Positivamente Por esta medida Nós estamos Habituados A ver Que os preços Se elevam E se elevam Em toda parte Do mundo De acordo Com a inflação O preço de tudo Todos os produtos Neste caso O que nós estamos Vendo É uma redução De custos E redução Significativa O que é muito bom Então a presença Aí De uma empresa Tipo Suzano Que vai produzir Celulose Um investimento gigantesco Para o qual Aliás Eu contribuí Bastante A presença Da Suzano Em Imperatriz Eu não tenho dúvida De que isto Será positivo Para a empresa E será positivo Para a cidade De Imperatriz E para o povo De Imperatriz Quanto menores Os custos Da implantação De uma indústria Desta magnitude Maior será A capacidade Da empresa De gerar emprego Gerar riquezas Para todo o estado Do Maranhão Para Imperatriz E para o Brasil Carlos Alberto Da Rádio Difusora De Imperatriz Do Maranhão Você tem outra pergunta? Não Agradeço a participação E bom dia a todos E bom dia Ministro Lugão Bom dia a você Carlos Alberto E a todos meus amigos De Imperatriz Ministro Vamos então A Garanhuns Em Pernambuco Conversar com a rádio Marano FM De Garanhuns Luciano André Bom dia 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 O que diz respeito O governo Lula E se realmente faltar a geração de energia No sul do país O norte será capaz De prover Estas necessidades E assim por diante Portanto Esteja certo De que nós Estamos atentos Ao Ministério de Minas e Energia Por todos os seus órgãos Estamos produzindo energia Temos sobra De energia Hoje no Brasil É uma sobra estratégica Não é uma sobra Desregulada Acidental Não É uma decisão estratégica Do governo Não é uma decisão estratégica do governo Manter-se por a sobra Para que o país Possa ser atendido Em momentos de crise Como por exemplo Falta de chuva O excesso de chuva E assim por diante Luciano André Da rádio Marano FM De Garanhuns Em Pernambuco Você tem outra pergunta? Sim, Cato Ministro De que forma A população Especial Aquela de baixa renda Poderá sentir E beneficiar Dessa redução Na tarifa de conta de luz A partir do ano que vem André A população de baixa renda Tem uma tarifa Já privilegiada Ela paga O custo da energia Um pouco mais barato Bem mais barato O que vai acontecer Com essas medidas Que estamos tomando agora? Ela vai pagar Mais barato ainda Vai ter o mesmo benefício Proporcional Este é o programa Bom dia, ministro Eu sou Cátia Sartori Nosso convidado de hoje O ministro Edson Lobão De Minas e Energia Ministro, vamos agora A Belém do Pará Conversar com a rádio liberal CBN de Belém Cleiton César Bom dia Bom dia, Cátia Bom dia, ministro Lobão Ministro, aqui no Pará Na região norte A construção da usina Hidroelétrica de Belo Monte É notícia Praticamente todos os dias Como é que o senhor Tem acompanhado tantos Tantos protestos Contra a construção da usina Inclusive muitas ações judiciais Do próprio Ministério Público Federal Por algumas regras Não terem sido cumpridas Como por exemplo Ouvir as comunidades indígenas E ainda O Ministério Público Federal Cobra a realização De obras condicionantes Para minimizar Os impactos socioambientais Como é que o senhor Acompanha essas questões Envolvendo a construção Da usina de Belo Monte É, você me pergunta Como é que eu acompanho Como é que eu vejo Eu vejo com profunda tristeza Porque se trata De uma injustiça profunda Que se faz com O governo federal E sobretudo com o Brasil O que é a usina de Belo Monte É uma hidrelétrica Que vai produzir Energia limpa E renovável Não há Nenhuma hidrelétrica No mundo inteiro Que esteja Tão bem enquadrada Nas condições Ambientais Quanto Belo Monte Não há nada Que nós não tenhamos estudado Não há nada Que não tenha sido previsto E não há benefício Que não tenha sido acrescentado As comunidades indígenas Não foram ouvidas Foram exaustivamente ouvidas Exaustivamente Somente do ponto de vista oficial Fizemos quatro audiências públicas Com os índios Nos últimos tempos Quatro E não uma Bastaria uma Fizemos quatro Além disto Ao longo de 35 anos Que esta usina Vem sendo estudada Os índios foram ouvidos Mais de 20 vezes E ainda há pessoas Que eu não posso acreditar Que sejam pessoas De boa fé Dizendo que os índios Não foram ouvidos E você quer ver mais uma coisa? Não tem nenhum índio Sendo prejudicado Com o lago Que se vai constituir Que será o menor do mundo Em relação Ao número de quilómetros Que vai ser promovido É produzido ali O índio mais próximo Da margem do lago Vai ficar A trinta e tantos quilômetros De distância O mais próximo Nenhum será removido As populações Ribeirinhas Brancas Que todos os anos Sofrem com a cheia do rio Perdem as suas casas Perdem os seus móveis Repito Todos os anos Estas populações Ribeirinhas Vão ser beneficiadas Porque estão sendo retiradas Do local onde se encontram E colocadas em casas E alojamentos Decentes Daqui para a frente As condicionantes Estamos cumprindo Todas as condicionantes Acontece que a usina Está começando agora A construção dela Está Nas preliminares Da construção Nós vamos Atendendo as condicionantes Daqui para a frente Até o termo da construção Da usina Algumas condicionantes Que tem que ser antecipadas Estamos antecipando Os municípios Que ficam muito próximos Estão recebendo A ajuda substancial Do governo federal Portanto Eu concluo Dizendo a você Eu tenho muita tristeza Com a oposição Que se move Determinada Indormida A Belo Monte Como se ela fosse o mal Ela é um bem Imenso Belo Monte Vai produzir Energia elétrica Limpa Repito Irrenovável Que dará para abastecer Cerca de 40% De todas as residências Do Brasil Se nós não fizermos Belo Monte O que nós temos que fazer? Essa pergunta A ser feita Nós vamos ter que Construir E implantar No Brasil Usinas térmicas Para substituir Belo Monte Óleo Dizio Que é muito mais caro E mais poluente Ou então A carvão Que também é caro E poluente Será que alguém Prefere Esse tipo de solução? Cleiton César Da Rádio Liberal CBN De Belém do Pará Você tem outra pergunta Para o ministro? Sim, ministro A companhia Distribuidora de Energia Do Pará As centrais elétricas Do Pará Estão em processo De recuperação judicial A empresa tem uma dívida Avaliada em 3 bilhões de reais A Equatorial Energia Negocia a entrada Como investidora Na companhia O senhor tem acompanhado Essa questão Inclusive O governo faz um esforço Para reduzir a tarifa De energia Mas em 16,2% Para os consumidores residenciais No entanto A ANEL aprovou Agora em agosto O aumento Da tarifa Da Celpa Questionada também Que do Ministério Público Esse aumento De 12,77% Que quase anula Essa redução Que será proporcionada Pela ação do governo Ministro Ô Cleitão Não é bem isso Você me desculpa A história não é bem essa É bom que os ouvintes Tenham a consciência De como os fatos Se passam Eu ainda há pouco Estava falando Sobre a Celg A companhia do estado De Goiás A lei estabelece Que quando Uma concessionária Não está indo bem Ela não tem direito Aos aumentos Que são feitos Anualmente Em relação A inflação Todo ano Uma inflação Em todo o mundo Que pode ser maior Ou pode ser menor No caso brasileiro Graças a Deus Tem sido pequena A inflação Muito pequena Então você faz A correção Monetária De tudo isso Todo ano Desses ativos Porque senão Quebram todas as empresas No caso da Celpa Não tem havido A correção Exatamente Porque Ela não tem Procedido bem Ao longo desse tempo Não fez os investimentos Que deveria ter feito Ela Os donos da Celpa Alegavam Inclusive Que chegaram A essa dificuldade Exatamente Por não terem recebido A revisão Tarifária Que eles achavam Que tinha direito Na medida em que Houve a intervenção Judicial até A Celpa Está sob intervenção Judicial Aí sim Entrou Legalmente Nos eixos E passou a ter direito A esta revisão Que não foi feita Ainda na totalidade Do que deixou De ser feito No passado recente Portanto Não se está fazendo Nada de excepcional Se não Corrigindo Uma situação Que ocorreu Exatamente por culpa Da própria Celpa Este é o programa Bom dia Ministro Estamos hoje Com o ministro De Minas e Energia Edson Lobão Ele participa Respondendo a perguntas De âncoras De emissoras de rádio De todo o país Lembrando que O áudio E a transcrição Dessa entrevista Vão estar disponíveis No nosso site Em www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro Vamos a Maceió Alagoas Rádio Jornal 710 AM De Maceió Moreira da Silva Bom dia Bom dia Bom dia Ministro Edson Lobão Bom dia Um grande abraço Do povo de Alagoas Através dos microfones Da Rádio Jornal M710 Programa Jornal Do Povo ao Vivo Com o senhor Muito obrigado Ministro A queda da tarifa Da energia Consequentemente Vai impulsionar O desenvolvimento Do estado de Alagoas Mas quais as providências Para a distribuidora Melhorar a qualidade De energia E acabar com o câncer Da inadimplência De pequenos E grandes consumidores Ministro Olha você tocou Num ponto Que raramente As pessoas falam Inadimplência A inadimplência Infelizmente No Brasil Em alguns estados Mais do que em outros É muito grande E mais do que A inadimplência Os chamados gatos Que ainda existem Pessoas que Subtraem a energia Que não foi colocada Ali legalmente E por ela não pagam A empresa de Alagoas No passado Distante Ou não tão distante Entrou em extrema Dificuldade O governo federal Teve que assumir A CEL Assumiu Ela hoje pertence A Eletrobras Nós temos feito Um investimento Grande Na CEL Exatamente Para que ela Preste Os serviços Adequados A população De Alagoas E ela está melhorando Está ideal Hoje Não Ainda não Ainda não Não nos satisfaz Os serviços Prestados Prestados Pela CEL A população De Alagoas Eu estive Recentemente Em Arapiraca A convite Do senador Renan Calheiros Que me pedia Que fizesse Uma linha De transmissão Especial Para Arapiraca Onde algumas Indústrias Estão instaladas E que dependiam Basicamente Do reforço Da energia Mandamos fazer Esse trabalho Porque era justo Que se fizesse Afim de que O Estado De Alagoas Mais industrializado Ainda Possa avançar Economicamente E servir A sua gente Você tem outra Pergunta Moreira da Silva Da Rádio Jornal 710 AM De Maceió Muito obrigado E um forte abraço Para vocês Obrigada a você Pela participação Com a gente Nessa rede De emissoras Que compõe O Bom Dia Ministro Ministro Edson Lobão Vamos então Mais uma vez Ao Maranhão Só que agora Vamos a capital São Luís Conversar com a Rádio Mirante De São Luís Onde está Roberto Fernandes Bom dia Roberto Bom dia Cátia Bom dia Ministro Edson Lobão Bom dia Roberto Bom dia Bom dia Eu pergunto O seguinte Diante das De algumas Contrapartidas Que São oferecidas Principalmente As concessionárias Como por exemplo A A A Não necessidade De continuar Investindo no setor Isso Levando em consideração As queixas Que nós temos Na qualidade Da energia Oferecida Principalmente Para as cidades Do interior Do estado Se com essa Contrapartida Não poderíamos Ter ainda Mais Comprometido Essa qualidade De energia Fornecida Pela concessionária Roberto Fernandes Parece-me que É um certo Equívoco A necessidade Do investimento Existe As empresas Todas Do Brasil Concessionárias De energia elétrica Elas são Obrigadas A continuar Investindo Investindo Daquilo Que é Necessário O que não é Necessário Não precisa Caiu um poste Tem que substituir O poste Uma Subestação Que é Necessário Para redistribuir A energia Com mais Firmeza Terá que ser Construída O que se Deu É que Como essas Empresas Estão Concessionárias Estão Funcionando Muitas delas Há 30 anos 40 50 Já tiveram A sua Concessão Prorrogada Estes Investimentos Teriam que ser Agora Ressarcidos Pelo Governo Federal Através de um Desses fundos Setoriais A que me referi No começo da entrevista Muito bem Então todos aqueles Que fizeram investimentos E que esses investimentos Teriam que retornar Ao Governo Federal Estarão sendo Ressarcidos Mas como nós estamos Prorrogando As concessões O ressarcimento Ficará Para eles sim Que vão reinvestir Na melhoria do sistema É assim que se faz Portanto o investimento É necessário É indispensável E terá que ser feito Sob a fiscalização Inclusive Da ANEL Roberto Fernandes Da Rádio Mirante De São Luís No Maranhão Você tem outra pergunta? Eu perguntaria Só ministro Uma Queixa Uma reivindicação Muito grande Do setor produtivo Era exatamente Reduzir Esse encargo Pesado Do custo Da energia Para o setor produtivo Para o estado Como o Maranhão Que está Buscando um crescimento Com grandes possibilidades Com grandes investimentos Chegando De que forma Essa medida Pode ainda Ajudar ainda mais O estado No seu No seu crescimento Roberto O maior A maior empresa Que nós temos hoje No Maranhão É a Lumar A Lumar Estava a ponto De deixar o Maranhão Desmobilizar Sua fábrica Abandoná-la E ir embora Para outro país Por conta de que? Da energia Que para eles Que é o setor De alumínio É cara Então O que nós temos visto Agora É o presidente Da Lumar Fazendo declarações Seguidas No sentido De que essa medida Veio prover Uma necessidade Fundamental deles Eles não sairão Mais do Maranhão E não sairão Mais de outros Estados brasileiros Porque a energia Se tornou mais barata Para a indústria De alumínio Mas além dela Todas as outras Empresas Grandes empresas Eu acabo de falar Na Suzano Que está lá Em Imperatriz Serão beneficiadas Com esse custo Mais barato Lá em Codó Nós temos Várias indústrias De plástico E de outras De sabões E tal E tal Todas as indústrias Vão ser beneficiadas Com a redução Da energia Para o setor Este é o programa Bom dia ministro Eu sou Kátia Sartori O nosso convidado De hoje O ministro De Minas e Energia Edson Lobão Que conversa Com âncoras De abissoras De rádio De todo o país O Bom Dia Ministro É coordenado E produzido Pela Secretaria De Comunicação Social Da Presidência Da República Em parceria Com a EBC Serviços Ministro Vamos agora A Pato Branco No Paraná Conversar Com a rádio Selinalta De Pato Branco Onde está Nogueira Filho Bom dia Nogueira Bom dia Cátia Bom dia Ministro Um prazer Falar Obrigado Pela oportunidade De trazer Questionamento Da região Sudoeste Do Estado Do Paraná Ministro Muito bem Bom dia Nogueira Você que fala Você que fala De Pato Branco Ministro Quando se há Um anúncio De um benefício A população Sempre tem Um prazo Trabalhado Também Para que ele Entre em vigor O porquê o governo Não trabalhou A data anterior Para que ainda Em 2012 Esse benefício Pudesse chegar Ao consumidor Brasileiro Trabalhamos sim Nogueira Nós estamos Trabalhando Nesse projeto Há mais de Três anos Mas para fazer Tomar uma medida Revolucionária Como esta Transformadora Leva-se muito tempo Nós temos Trabalhando Equipes No Ministério De Minas e Energia No Ministério Da Fazenda Na Advocacia Geral da União Por todo esse tempo Fazendo cálculos E mais cálculos Arruma aqui Desarruma ali Até chegarmos A esta conclusão Bom Daqui para frente Ou seja Daqui até o dia 5 de fevereiro Que é quando De fato O programa Vai entrar Em funcionamento 5 de fevereiro Do próximo ano Temos que Realizar Mais de 2 mil Contratos Fazer Entendimentos Com todos Os concessionários São inúmeras Medidas Que terão Que ser tomadas Complementares Decretos Terão que ser Ainda Elaborados E assinados Pela Presidenta Da República Tudo isto Terá que ser Feito E teria que ser Feito A qualquer tempo Que nós Anunciássemos O programa Se nós Anunciássemos O programa Por exemplo No dia 1º de janeiro Do próximo ano Nós só poderíamos Por em prática Lá para junho Ou junho Do próximo ano Nós estamos Antecipando Antecipamos O lançamento dele Para agora Para o dia Dia 11 Exatamente Para que pudesse No dia 5 De fevereiro Ele está sendo Executado Não havia Outra forma De fazê-lo Nogueira Nogueira Filho Da rádio Selinalta De Pato Branco No Paraná Você tem Outra pergunta Ok Apenas para Complementar Ministro O senhor Já acabou Declinando Uma resposta Sobre esta Situação Negociação Com os estados Também Para ter Esta participação Dos estados Neste projeto De suma importância Mas como também Sensibilizar Ministro A indústria Para que Ela também Conceda No preço final Uma redução Maior Do produto Ao consumidor Ou seja O efeito Cascata Isso vai acontecer Normalmente Na verdade Todos os brasileiros Serão atendidos Duas vezes Primeiro Diretamente Na sua conta De luz Que vai reduzir No mínimo 16% Em seguida Para a indústria Como a redução Para a indústria É maior Os produtos Industriais Ficarão mais baratos E eles Ficarão mais baratos Para a população Portanto a população Será alcançada Duas vezes Este não é um repasse Direto ao Industrial É um repasse A ele sim Mas como se trata De um mercado Competitivo Cada qual Vai pretender Vender o seu produto Mais barato Sem o que Ele não será Competitivo Portanto A população Se beneficiará Duas vezes Obrigada Então a Nogueira Filho Da Rádio Selenauta De Pato Branco No Paraná Que estreou com a gente No Bom Dia Ministro Hoje Vamos então agora Ministro Alto Cantins A Palmas Conversar com a Rádio 96FM De Palmas Onde está Rubens Gonçalves Bom Dia Rubens Bom Dia Cátia Bom Dia Ministro Eu gostaria de saber Do senhor Ministro Se essa redução Dos encargos Setoriais Que incidem Sobre a conta De energia Se eles Além de reduzir O valor da tarifa Para o consumidor Pode ajudar Também a situação Das concessionárias No caso aqui Da Celtins Que pertence Ao grupo Rede Que inclusive Está sob intervenção Aqui no Tocantins Isso enfim Pode melhorar A situação Também Dessas concessionárias Sabe você Que a Celpa Lá no Pará Acabou Tendo que ter Uma intervenção Judicial Que foi solicitada Pelo próprio empresário E assim Ela se encontra Ainda hoje Dentro do grupo Rede Está a Celtins Aí do seu estado E Até por uma Precaução Que o governo Federal Tem que ter Nós fizemos Uma intervenção Na Celtins E fizemos Em outras empresas Do grupo Rede Para que ela Possa Prestar com segurança Ao povo Do Tocantins Os serviços Que é da Obrigação De ela prestar O que nós Estamos fazendo É no sentido De ajudar Nenhum problema Quanto A prestação Desses serviços O fato É que Aí já está O interventor E o interventor Tomando todas As providências Que são consideradas Nessas áreas Você tem outra Pergunta Rubens Melhor É Rubens Gonçalves Isso mesmo Da Rádio 96 FM De Palmas Tocantins Sim Eu gostaria De saber Se o que o governo Do estado Pode fazer Aliás O governo Do estado Detém 49% Das ações A Celtins O que o governo Do estado Pode fazer Para reduzir Também Ainda mais A conta De energia elétrica Aqui no estado Que é considerada Uma das mais caras Do país Me parece Que é a décima E isso Ignorando o fato De sermos Um dos grandes Produtores De energia elétrica Do país Portanto Eu gostaria De saber O que o governo Do estado Pode fazer Também Para reduzir A conta De energia elétrica É O governo Do estado Não tem Muita coisa A fazer O governo É acionista De uma empresa A empresa Tem que funcionar Segundo A legislação Vigente E é o que Se está fazendo Na medida Que se nomeou O interventor É para que Ele ponha A empresa Funcionando Rigorosamente Dentro desses Padrões de legalidade E de produtividade E isso está sendo feito As providências Gerais Estão sendo tomadas Pelo governo Federal No sentido Dessa redução Aqui me referi Da energia Na conta de luz De cada Tocantinense Ministro Edson Lobão Vamos agora A Juiz de Fora Minas Gerais Conversar com a rádio Catedral FM 102,3 De Juiz de Fora Rafael Lemos Bom dia Bom dia Kátia Bom dia Ministro Bom dia Rafael Ministro Com essa política De redução Das contas de luz Como vão ser avaliados E autorizados Os reajustes Propostos Pelas concessionárias Na ação de 2011 2012 Aqui em Minas Por exemplo Nós já tivemos Reajuste médio De mais de 11% Os reajustes São feitos Periodicamente Eu volto a falar A NEL A NEL É uma agência Reguladora Que é ligada Ao Ministério De Minas e Energia A ela incumbe Fazer estes Caúculos todos Agora Eu não vi ainda Nenhuma pergunta E até compreendo Quanto às reduções De tarifas De energia elétrica Feitas pelo ANEL Ao longo deste tempo Em muitos estados Em lugar de haver aumento A redução Não é em todos Em alguns Isso de acordo Com as determinações Da lei Os aumentos Que existem Em razão Dos investimentos Feitos Que são considerados Necessários E que alguém Tem que pagar Por eles Além da inflação É assim Que se procede Rafael Lemos Da rádio Catedral FM 102,3 De Juiz de Fora Minas Gerais Você tem outra Pergunta? Sim Kátia Ministro Como o usuário De energia elétrica Principalmente O de baixa renda Vai poder utilizar O serviço Caso ultrapasse Os créditos Adquiridos No modo pré-pago E não tenha condição De efetuar nova recarga Em breve Sabe-se da possibilidade Da recarga instantânea De 5 kilowatts Mas se essa quantidade Não for suficiente? Bom, essa é uma questão Que pode ser respondida Diretamente em cada caso Rafael Pela própria Distribuidora Pela concessionária local Eles têm lá Um serviço Aparelhado Para dar Essas informações A todas as pessoas Que tiverem alguma dúvida Este é o programa Bom dia ministro Nós estamos hoje Com o ministro De Minas e Energia Edson Lobão Ele conversa Com âncoras De emissoras de rádio De todo o país Ministro Vamos agora a Bahia Vamos a Barreiras Falar com a rádio Barreiras AM Lucas Vilas Boas Bom dia Bom dia Cátia Bom dia ministro Edson Lobão Bom dia Lucas Ministro A oposição fez duras críticas Ao uso eleitoral Deste programa de redução Na conta de luz Neste momento Como é que o governo federal Recebe essas críticas? Recebe como Uma manifestação Inoportuna De pessoas da oposição Não foi toda a oposição Até parece que Essas pessoas Que criticam a medida Não desejam Que o povo Se beneficie Desta redução Quem está se beneficiando É o povo Será que alguém Está contra o povo? Se nós não tomássemos A decisão hoje Deixasse para tomar Depois da eleição O que poderia ser feito Sim Os benefícios Soviriam Meses e meses Depois De fevereiro Do próximo ano E nós Achávamos que O povo merece Ter esse benefício Desde logo O mais rápido possível Então isso Eu compreendo É apenas um impulso Da oposição E não posso Atribuir A nenhuma outra Posição Que não seja Essa negativa Lucas Vilas Boas Da Rádio Barreiras AM Você tem outra pergunta? Tenho sim Cátia Ministro E como é que fica Se a concessionária Não aceitar Esse projeto Do governo federal? É uma boa pergunta A concessionária Não é obrigada A aceitar A redução Drástica Que se vai Impurar elas Da Da conta De energia elétrica Aquelas Que não aceitarem Então terão Que devolver Devolver A concessão Ao governo federal Porque elas estão Se vencendo E o governo federal Fará uma nova Licitação Desses ativos E pela nova Licitação Vai se alcançar O mesmo resultado Este é o programa Bom dia Ministro Para você que ligou O rádio agora Estamos hoje Com o ministro De Minas e Energia Edson Lobão Ministro Vamos agora São Miguel do Oeste Santa Catarina Falar com a rádio Pperia AM A Geu Vieira Bom dia Bom dia Cátia Bom dia ministro Bom dia Geu Ministro Além dessa questão Da redução Do custo de energia Que representa Em última análise A exoneração De parte dos custos E tornam As empresas brasileiras Mais competitivas Existe o projeto Sul competitivo Que pretende Melhorar a infraestrutura Nos três estados Do sul Essa questão De custos É fundamental Para que as empresas Consigam Competir no exterior O que é que pode ser feito Na área de energia Ministro Dentro desse projeto Sul competitivo Bom o que nós podemos fazer É de natureza universal É o que estamos fazendo A redução Semelhante Para todos Nós não temos Tarifas especiais Para determinadas Determinados segmentos Da produção brasileira Houve um tempo Em que se criou Uma tarifa Mais barata Fez-se até Um contrato especial Isolado Para a produção De alumínio Porque o alumínio Não medra Senão Em regiões Em países Que a tarifa É mais barata É bem mais baixa O alumínio O seu principal produto O principal insumo É a energia elétrica Mas não houve Essa redução Para nenhum outro produto E até para o alumínio O contrato desapareceu O alumínio Agora vai ser Beneficiado Com esta redução Que é para todos É igual para todos A Geovieira Da rádio Peperia M De São Miguel do Oeste Santa Catarina Você tem outra pergunta? Tenho sim Aqui no Oeste Santa Catarina Nós temos muitos projetos De geração de energia Em andamento Através de PCH Através de usinas Recém-implantadas No Rio Uruguai E também de usinas Com previsão De investimento Para breve Como é o caso Da usina De Itapiranga Qual é a posição Do governo Sobre esses projetos Na área de geração De energia Principalmente Também com esse foco De tornar a região Mais competitiva Ministro Agil Em todos os estados Eu recebo De várias regiões Lá no meu estado Maranhão Por exemplo Frequentemente O grande município De Imperatriz Que é um município Também industrial E Codó Vários outros municípios Do estado Maranhão Fazem reivindicações Semelhantes Eu diria que Em todos os estados Há um grande número De municípios Que tem vocação Para a produção Industrial Que entendem Que isoladamente Deve ter Esse tipo De benefício Isso não seria possível Para o governo Por isso O governo Toma uma posição Semelhante Para todos Não há como Isoladamente Dizer que Este setor aqui Produtivo Do estado De São Paulo Por exemplo Vai ter benefícios Especiais E os outros Não O que tem ocorrido São empresas Criadas pelo estado Brasileiro Como a Sudene A Sudam Que cuidam De investimentos Das suas regiões Através De financiamentos Favorecidos Fora daí Nós não temos Como fazer Este é o programa Bom dia ministro Eu sou Kátia Sartori E estamos hoje Com o ministro De Minas e Energia Edson Lobão Lembrando as emissoras De rádio Que participam Desse programa E que querem Acompanhar o Bom dia Ministro Que o sinal Dessa entrevista Está no satélite No mesmo canal Dia Voz Do Brasil Ministro Vamos agora Ao Rio de Janeiro A São João De Meriti São João Do Meriti No Rio de Janeiro Rádio Escola 101 100,9 FM Quem vai fazer A pergunta Para a gente É o Adilson Flávio Bom dia Adilson Bom dia Kátia Bom dia ministro Antes de fazer A primeira pergunta Eu quero citar Como exemplo As seguintes empresas Semar Companhia Energética Do Maranhão Que faturou Em 2011 Mais de 2 bilhões De reais Ampra No Rio de Janeiro E Ceará Que faturou Em 2011 Mais de 4 bilhões Por mais que o governo Diga que teremos Uma redução média De 20% No ano que vem O senhor Não acha um absurdo Empresas como estas Citadas Terem lucros Tão altos No país Como o nosso Com tanta miséria Veja A Semar Que você mencionou No estado Do Maranhão Não teve um lucro De 2 bilhões Ela faturou É a conta de energia O lucro É uma outra história Faturou Porque custou isso A Semar É hoje Uma das melhores Empresas Do Brasil Uma das que Presta o melhor Serviço No Brasil Muito organizada Bem arrumada E é o que nós desejamos Nós todos Para que não haja Falta de energia Em lugar nenhum A energia mais cara Que pode existir É a que falta A que não existe Portanto Se uma empresa Está trabalhando muito bem Ela recebe até Alguns incentivos Por conta disto A Dilson Flávio Da Rádio Escola 101 100,9 FM De São João do Meritino Rio Você tem outra pergunta? Correto Sobre os programas Sociais O senhor poderia estudar A possibilidade De conceder Energia elétrica Gratuita Aos portadores De necessidades especiais Que vivem sozinhos? O governo federal Tem alguns programas Nesse sentido Um deles É o Luz para Todos Que a energia Não é de graça Mas a energia É levada Sem nenhum custo Para os brasileiros Que não atendem Os povoados Mais distantes Do Brasil E sem nenhuma distinção De estados Todos receberam Nós já implantamos Luz para todos No Brasil inteiro Para 15 milhões De brasileiros Isto é um custo elevado Muito elevado Que a União Federal Pagou Existem também Os consumidores De baixa renda Que tem uma redução Significativa No custo Da sua energia São estas as formas Que o governo Encontrou De atender As pessoas Que mais precisam No Brasil É claro Que sempre se pode Estudar Mais alguma providência Para determinados Segmentos Da sociedade brasileira E eu recolho A sua colocação Como uma sugestão Que passaremos A estudar Este é o programa Bom dia ministro Nosso convidado de hoje O ministro de Minas e Energia Edson Lobão Ministro eu queria aproveitar E perguntar para o senhor O seguinte Esse aumento Que começa a valer Em fevereiro Do ano que vem Ele vai ser uniforme Igual para todos os lugares Ou ele vai ter Diferenças regionais Não Isso não é um aumento É uma redução Desculpa A redução Nós vamos ter uma redução Uniforme Para todo o país Onde houver O segmento De 16% Será 16% 20% 20% É igual Em todo o país Mas assim Então é porque A gente está falando Dos encargos Setoriais Aqueles que o governo Federal pode abaixar Porque a gente sabe Que por exemplo O ICMS Não vai poder ser igual Para todo mundo Mas assim Eu queria que você Explicasse para a gente Quais são esses encargos Que vai ser igual Para todo mundo A redução Nós temos por exemplo A reserva Reserva global De reversão O que é isso? É um imposto Que nós chamamos De encargo setorial Mas é um imposto Que foi colocado Na conta de luz Há muitos anos Não é por este governo Nem por outro Há muitos anos É através de uma lei Que visava Exatamente Financiar Ressarcir Os investimentos Feitos pelas companhias Concessionárias Nos últimos momentos Da devolução Dos ativos Ao governo federal Então O sujeito Falta dois anos Para devolver Todos os ativos Ao governo federal Segundo a lei Mas teve que fazer Algumas subestações Então o governo federal Tinha este recurso Para fazer o ressarcimento Outro tipo de despesa Que se fazia Com a RGR Uma determinada Concessionária Estava com alguma dificuldade Precisava de um empréstimo Um adiantamento De recurso A Eletrobras Que é quem Controla esse recurso Fazia o empréstimo Para que o concessionário Depois devolvesse Com os juros Normais Devidos Outro tipo De aplicação Da RGR O programa Luz para todos Em alguma parte Era também Financiado Pela RGR Ou seja Estes encargos sociais Têm E tinham Uma função Relevante Mas que agora Nós estamos extinguindo Passando alguma coisa Para o Tesouro Cumprir O Tesouro vai Ter que cumprir Alguma coisa Como luz para todos E assim por diante Ministro Eu queria aproveitar E perguntar para o senhor Também sobre as concessões Porque o governo Autorizou As concessionárias De energia elétrica A prorrogarem Por mais tempo Os contratos Não foi isso? Vão ser prorrogados Por 30 anos As geradoras E transmissoras E distribuidoras Geradoras Que sejam Hidrelétricas No que diz respeito As termoelétricas A prorrogação É por um tempo menor Ministro E agora há pouco O senhor falou com a gente Sobre as concessionárias Que não aceitarem Essa redução E que elas vão ter Que devolver Essa concessão Como é que vai ser Essa fiscalização Por parte da ANEL? A concessionária Que não desejar Se enquadrar Na medida provisória Que acabamos de editar Que o apesente Dilma Editou No instante Que estivesse vencendo A concessão Que será a partir de 2015 O concessionário Entregará de volta Todos os ativos Desta concessionária Ao governo federal Que promoverá Uma nova licitação É assim que será Se você me perguntar Se eu acredito Que alguma concessionária Vai devolver Eu diria Não acredito Ministro Edson Lobão A gente queria aproveitar E agradecer A sua participação Mais uma vez No Bom Dia Ministro Eu agradeço a você Kátia Por esta Nova oportunidade Eu já vim aqui Diversas vezes Eu acho que é o momento Que se pode conversar Com a opinião pública Do Brasil As emissoras de rádio Lá do interior De todos os estados Prestam um serviço Significativo No que diz respeito A boa informação O que se faz aqui É a informação direta Ao povo Que é a nossa obrigação Não estamos fazendo Nenhum favor A opinião pública brasileira O país é sustentado Pelo conjunto Da sociedade Nós temos hoje 200 milhões de brasileiros Em 8 milhões e meio De quilômetros quadrados Somos a sexta maior nação Econômica do mundo Há 45 anos O Brasil era 50ª nação econômica Hoje é a sexta Nós temos que ter Orgulho deste país Ao qual Nós pertencemos E onde nascemos Este é o Brasil Moderno O Brasil de hoje E No Brasil Moderno A Opinião A imprensa Tem que ser livre Para que o povo Saiba passo a passo Aquilo que o governo Os governos todos Estão fazendo Pela sociedade Eu agradeço Portanto A paciência Da opinião pública E Agradeço a você Cátia A todos os companheiros Aqui da rádio As emissoras De rádio Que participaram E Quero dizer Que esta decisão Que a presidente Dilma Tomou É uma decisão Histórica Ela é servida De extrema coragem Extrema coragem Porque tem Consequências Positivas Mas poderia ter Consequências Negativas Nós levamos Tempo estudando Esse programa Exatamente para que Não houvesse Consequências Negativas A presidente Dilma Portanto Faz jus Aos votos Que recebeu Do povo brasileiro Na sua eleição Obrigada então Ministro Mais uma vez Pela participação E a todos Que participaram Conosco Dessa edição Do Bom Dia Ministro Meu muito obrigada E até o próximo programa E até o próximo programa